Fala pessoal, sou o Bob Marques e dessa vez vou trazer para vocês então o Dragon Ball do Cambero, vou fazer um pouquinho das missões para vocês, fazer o torneio que abriu o oitavo torneio do Dragon Balls, vamos pegar primeiro nossos brindes aqui que a gente conseguiu, aí está dando brinde pra caramba, passa isso aqui para cá, ok, eu já estou no level 81, já jogo faz bastante tempo esse game aqui do Dragon Ball Dothan Battle, vamos voltar aqui então, a gente está usando por enquanto o Goten, o Trunks, o Gohan, o outro Gohan, que eu estou subindo o level dele, Vegeta e Obu, vamos entrar aqui então no oitavo torneio mundial, vamos participar, eu vou fazer uma vez completa para vocês verem como é esse torneio aqui no Dragon Balls Dothan Battle e ver também a dificuldade, lembrando que esse game aqui em si, eu uso ele com o hack para ficar com super poder, tá, com super força, então toda vez que eu sair dele, eu preciso fazer uma ação que eu vou mostrar para vocês aqui também, é lógico que eu não vou poder criar o item, né, porque senão vocês vão usar meu código e eu vou me ferrar, mas eu vou ensinar vocês como faz para toda vez que você usa a versão hack, como você faz para entrar e sair do game para vocês não perderem o seu save, tá, começou aqui o torneio, a gente vai ter que enfrentar então sete personagens, a gente pegou o Mestre Kanin como um amigo para ajudar a gente e vamos lá, vamos para cima desses bichos aí, cara beleza, ele é azul, então não vai dar, também não vai, deixa eu ver se vai dar, também não vai dar, não deu, não deu, é, vou tentar soltar os super poderes para você, o Dokkan, fazer o Dokkan Battle, o estilo do Dokkan não vai dar, porque ele precisa encher essa barra do Dokkan aqui embaixo até o final, e para encher essa barra até o final, cara, você tem que batalhar muito, tem que lutar muito tempo para ela encher, ela demora muito para encher, então depois eu faço um outro vídeo mostrando como fazer, lutar, né, usando o Dokkan, mesmo na versão hack para vocês conseguirem soltar, é um pouquinho mais difícil, mas dá para soltar também, mas é só em algumas missões. Toma! Toma! O Dokkan já era! Esse torneio mundial, ele vai ficar aberto até terça-feira, se não me engano, tá? Então quem estiver vendo esse vídeo hoje, eu vou tentar soltar ele no domingo, quem estiver vendo ele hoje, vocês podem tentar entrar até terça-feira, que vocês conseguem participar desse torneio aqui, aonde ele dá uns prêmios até que bacana, só que você precisa ter Eu vou terminar o torneio mais de 5 vezes para vocês conseguirem, então, uma premiação legal aí no Dragon Balls, eu já fiz umas 3 ou 4 vezes o torneio, assim que acabar isso daqui eu consigo mostrar para vocês aonde ver, tá? Para a gente saber então, para a gente poder ganhar então os itens secretos que você ganha do torneio, como boosters do Dragon Ball, boosters do Dragon Ball Z, entre outros itens, personagens SSR Esse game aqui, ele parece um pouco complicado, mas não é, tá? Ele é bem bacana, eu curti ele bastante Se eu não usar essa versão com hack, eu consigo jogar o game normal, só que eu só não consigo terminar a versão hard A versão hard, realmente, você precisa ter, tipo, meu, você precisa acumular muito dinheiro, de verdade, para poder conseguir jogar ali, porque você vai morrer muito E para você conseguir ressuscitar, você precisa gastar em média uns 10 reais para conseguir pedrinhas, para conseguir jogar de novo, né? Então, depois que eu terminei o game todo no fácil e no médio, sem hack, eu comecei a usar o hack para eu poder fazer a versão difícil, né? Poder upar meus personagens e fazer a versão difícil, porque não dava, não dá para fazer normal Porque senão você vai ter que gastar dinheiro de verdade, dinheiro real e é muito dinheiro Se fosse uma coisa mais comum, assim, tipo, vai, 10 reais, você consegue ressuscitar o seu boneco 100 vezes Beleza, mas, ué, tipo, 10 reais é ressuscitar uma vez, então, não vira Essa batalha aqui mesmo, que eu estou fazendo agora, você ia precisar ressuscitar, pelo menos Você ia precisar ressuscitar seus personagens umas 5 vezes, o que daria uns 50 reais Na primeira vez que você tentaria terminar o oitavo torneio mundial, né? Como você precisa, para você fazer tudo do torneio, você precisa terminar 80 vezes o torneio mundial Imagina isso, 50 vezes 80, então você não iria gastar no game, então não rola Por isso que eu uso, realmente, a versão hack aí, do pessoal, tá ligado Mas eu explico para vocês também como faz para pegar os itens, tá? Na versão hack Vou deixar o link aqui nas descrições de como fazer para pegar, como passar, né? Como transferir o seu game do hack para o original e do original para o hack quando vocês quiserem Beleza, está tudo bem Ó a bomba, que massa Essa calça rasgada aí, bomba, cuidado, hein? Beleza, primeiro round A gente ganhou Vamos para cima dele de novo, tem certeza? Tenho, absoluta Vamos lá, Bull Vamos lá, Trunks E vamos lá, Mestre Kame O Bull é verde, então vou usar a bolinha verde O Threads é azul, acho que vai dar para soltar o especial, vamos ver Eu acho que vai dar, hein? Aê, deu E o Mestre Kame é verde Então o verde está próximo Não, é longe da maré, então não dá Vou usar o vermelhinho só para ele ficar um pouquinho mais forte Mas ele não vai encher Vai lá, Bull Não tem a pena dessa mina, não Porque ela é folgada Toma Olha o especial do Trunks Que massa, cara I never end you so sad Burning attack Isso aí, ataque de fogo Toma Eita, acabou, mas já foi dar rolê CMS Kame, não tem a pena Não tem a piedade Conta só mais um Saiyajin E o Prince Agora a gente vai com o Goten Gohan E o Gohan Super Saiyajin O Goten é verde O Gohan É azul Eu tenho a verde, né? Então vamos lá Acho que vai dar para soltar o especial Putz, faltou dois, meu O Gohan não vai dar Então vou soltar isso aqui, meu Só para ficar um pouquinho mais forte E esse Gohan aqui é o amarelo O Gohan Aqui Pega Um, dois, três, quatro Quatro Aqui sem chance Então vai ser o mesmo Vocês podem escolher as bolinhas Só colocando o dedo em cima E arrastando para baixo, tá? Ele não seleciona Ele só vai verificar Agora se você só apertar uma vez E selecionar Aí ele seleciona E vai naquela trilha Que você escolheu, né? Para o seu herói Beleza? Sai vai, man Foi para a vala Lembrando, tá? Que eu estou jogando com a versão hack Onde eu estou com super força Tipo, meu O ataque meu tira sangue pra caramba E olha o tempo que demora Para eu conseguir vencer ainda, meu Mesmo usando a super força, né? Para vocês terem uma ideia De o quanto vocês Morreriam jogando o torneio Esse torneio mundial Realmente é muito difícil Sem o hack você vai gastar Mano, você vai gastar Muita pedrinha Muita stone E vai gastar Muita dinheiro real Olha o Príncipe Dedita Versão criança E o Goku Super Saiyan 3 O Príncipe Dedita venceu Esse Stenkaichi É para aumentar a sua pontuação, tá? Ó, o Super O Super O Super Super Medita Kid E aí O Príncipe Tá Tá punk Quer lutar com ele? Quero Tem tempo ruim não, cara Manda pra nós aí Ele já perdeu três personagens Nas batalhas anteriores Que ele tava fazendo com o outro cara Então sobrou pra ele O Goku O Vegeta O... Ah, esqueci o nome do pequenininho ali, meu Esqueci o nome do... Do Gotenkan Pranks Nossa, meu Fizinho Vazou mesmo da memória Vamos pegar aqui E vamos lá, meu filho Vamos lá, meu filho Nossa, meu Que mancado Esqueci o nome do palhacinho, cara Putz Pronto Eu não vou nem tentar forçar Porque se eu tenho que forçar Esquece Tem que eu não lembro mesmo Eu já expliquei pro pessoal Que eu tenho esse problema aí Que às vezes eu esqueço o nome De personagem Essas coisas O pessoal acha que é brincadeira Mas não é não, meu Eu esqueço o nome Não é mal Mas é porque eu esqueço Opa Eu derrotamos E é porque eu esqueço Que eu não curto o anime, cara Eu curto o anime pra caramba Mas Acontece, meu Por fazer o quê? Na hora que dá esse despecimento E louco aí Eu não lembro Fazer o quê Vamos pegar aqui, então O Mestre Kano Vamos ver aqui embaixo Vai dar Um, dois, três Quatro, cinco Seis, set Opa Aqui vai dar sete Aqui daria três Então vou aqui embaixo mesmo Acho que ele vai dar poder Vai dar especial, hein Putz Faltou um Vou daqui pro lado E o Gohan é azul Então Não tem azul Paciência Vamos ver o amarelo Amarelo tá bem pra baixo Então Forçaria ali um pouquinho mais Mas dá força também Toma essa bica, Goku Coitado Tô bem no estômago Toma aí, meu filho Eita Que essa doeu, hein Tá chegando Vegeta Mano, como que é o nome desse palhacê Eu esqueci Caramba, cara Não lembrei Eu tô aqui Tentando não lembrar Esquecer ele ali Pra ver se eu lembro Mas essa ideia Não tá funcionando não Eu forçar a lembrar Não vou conseguir Eu esqueci Pra tentar lembrar Também não tá rolando Eu sei o nome dele Mas não sai, cara Puta que saco Parece aqueles vídeos Aqueles vídeos Que você assiste Do Opa Vamos pegar aqui O vermelho Do Pyong, né Aquele pinotinho As pessoas Que ele pega e fala Ah, você esqueceu O número 8 Aí quando você vai contar O dedo O número 8 Você não consegue falar Mesma pegada Tipo, eu sei quem é o personagem Eu sei o nome dele Mas, homem Não sai Não sai Paciência Mas eu vou olhar Seu nome, cara Relaxa aí Eu vou olhar Eu vou olhar Seu nomezinho ali Nos meus personagens Que eu tenho ele Beleza Vencemos Revelação do resultado Beleza, moleque Fica no primeiraço Ganhamos dois itens Para a gente poder Aumentar a potência Nos nossos personagens No trem No caso Você queira upar mais rápido Dá para fazer isso também Ah, eu já passei quatro vezes Já passei quatro vezes E quando eu completar Mais essa missão Vai me dar Dois Goku SSR Vamos agora Para as quartas Quartas de final Tem um level 81, cara Vamos escolher um amigo aqui Para ajudar a gente Eles tem algum amigo Nenhum desses aqui São meus amigos ainda Mano, esse Gogeta Eu acho ele muito, muito da hora Gogeta não, Gogeta, né Gogeta eu acho ele muito da hora Não tem maninho que fala Gogeta, velho É o raio Gogeta É o Gogeta 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 Vamos lá Vamos pegar os itens aqui Essas cápsulas As douradas São cápsulas raras E as prateadas São São cápsulas de prata Onde dá um item um pouquinho melhor Mas as douradas são melhores Quer lutar? Quero Bora pra creta Estou pressentindo uma creta Vou pegar aqui Esse é roxo Então vamos dar uma olhada aqui Aqui só dá três bolsters Aqui não dá Não tem que ser creta não Para ser esse Esse aqui acho que é o pai do Goku Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Gohan Aqui piscina Olha que da hora o Gogeta, velho Nossa, ali é especial Que massa Agora eu não sei Eu estou achando que esse aqui é o Badok Eu acho que é o pai do Goku De nome mesmo Mas vamos aí Bora pra treta Ele vai ter que ver Ele vai ter que ver Ele vai ter que ver O Gogeta O Vegeta A Android 18 O Gohan Super Saiyajin 2 O amigo lá do Sr. Kayo Sadaelme E o Fisa Dourado Dá pra aumentar a velocidade Da batalha também Se eu quiser É só apertar no zoom Que vai aparecer aqui Que vai aparecer Que eu já mostro pra vocês Tá? Olha esse especial do Gohan Que da hora Super Kamehameha Rapaz Eita, Begita Você já faleceu Também tá feito pra caramba Super Saiyajin 3 Não ficou da hora não Eu achei ele muito zoado Foi bom Ó, agora eu não tenho a velocidade Vocês estão vendo que ali agora Ali embaixo Agora tá o Ele guia o 2x Aí a batalha vai um pouquinho Mais rápido Eu queria que eles lançassem Um desse aqui pro One Piece Um desse aqui também pro Bleach E um desse aqui Pro Liyu Hakusho E eu acho que tá bem bacana Esse game Desse juntinho assim Pra esses outros Três animes aí Que eu também coloco pra caramba Bleach, One Piece E o Hakusho Mas até onde eu sei Não tem Se alguém soubesse E tem Outro nesse estilo Deixa nas descrições aí Que eu vou Tentar fazer um teste aí Tentar gravar Pra ver como que fica Como que é Como que é né O game Great Caça da imensa Afogado Tudo bem Eu gosto de ver Eu gosto de ver A treta Eu tenho que encontrar Gohan Vai lá Gohan Deixa a cat sermão Não velho Tá folgado Tá folgado E o primeiro Essas animações É muito massa Cara Muito legal Esse Trunks É o Trunks Vai ser do Xenoverse Do jogo do Play 4 Xbox One Quando ele tá Passando pelo tempo Ele consegue passar pelo tempo E tudo mais Vocês estão bem pedindo também Pra gravar mais Dragon Ball Dragon Ball Z Xenoverse Eu sei que Eu tô devendo pra vocês Dragon Ball Z Xenoverse Também E justamente agora Que vai sair o 2 Tá pra sair o 2 Eu tô pra gravar Mais dele Mas é que tá PUNK mesmo O tempo Então eu tô gravando Tô dando preferência Pra gravar Os que ficam Um pouco mais prático Pra eu fazer Como agora No Android Tem esse formato Onde tá ficando bacana E é bem mais prático De eu fazer Por isso eu tô fazendo Bastante vídeo De celular Pra vocês A gente joga o uso De celular Que é o O Subway Surfers Eu sempre trazia Desde o começo Mas esses outros também Como o Dragon Balls O Minions Rush Sonic Entre outros Mas os games De console Também continuam Trazendo Usando celular Também Fazendo a gravação Através Da câmera Do smartphone Normalmente Segura essa vacinão Fisa dourado É a sua vez Agora Batalha épica Fisa dourado Versus Gohan Ó Não matou Frisa Então vou ter que lutar Com ele mais uma vez Nem precisei Já veio pra cima Ele já tá no fio Da rabiola Só vamos pra cima dele Agora Cara Vamos ver aqui o azul Ele vai soltar o super poder Vamos ver Puts Faltou três Esse também é azul Então vamos de rosto Olha Mano Isso aqui tem que dar Tem que dar especial aí Mas não vai dar tempo O Trank já vai dar Com ele primeiro Vou pegar isso aqui Só pra Considerações finais Mas o Trank já vai Matar ele agora Aqui ó Tchau Frisa Diga adeus Toma essa Costela Toma Bem estômago Já era Seu Seu Podre QO Revelando o resultado Ah e lembrando que Esse Dragon Balls Dockham Battle Você precisa ter conexão Tá De internet Sem Wi-Fi Ou sem 3G Esquece Não dá pra jogar Ele só funciona Com dados Liamos mais uma medalha Pra upar o personagem Ninguém chegou Leva o máximo Ah O Botain já chegou Deve ser meu amigo Agora vamos para Sem final Eu não vou poder Trocar de personagem Porque como eu já Fudei no torneio Ele não permite Tá Mas Assim que eu acabar O torneio Eu vou trocar de personagem Pra upar outro personagem Agora o Botain já tá Em level máximo Vou escolher o Kuririn E vamos nessa O Gogeta versus o Gotain Tem um cardzinho aqui no meio É podre Normalmente só vem carta podre Ali Então eu vou Eu vou pra cima Do Gogeta O Vedita é azul O azul ele tá fraco O vermelho tá médio Então eu vou colocar o Gorran Pra pronta E vou soltar o primeiro Vamos ver se vai dar pra encher Pô, não enchei Paciência Vamos ver Aqui vai pro roxo Não quero Aqui vai pro verde Mas peraí Aqui vai pro dois Vamos usar isso aqui Um pouquinho mais forte Mas não deu pra escutar especial E vamos de azul mesmo agora Com paciência Beleza Olha o Broly A gente vai ter que enfrentar O Gogeta O Broly O Gogeta Cabeçou errada Quando ele derra o apusão O Goku Goku Super Saiyan 2 Sai by Man E o Vegeta Na quinta transformação Fica com o cabelo azul Cara, eu queria ser personagem Eu não tenho o Gogeta O Gogeta é um dos meus personagens favoritos Mas eu não tenho Eu tenho isso aí Na versão gordinha E pra fazer ele transformar Eu precisava de várias medalhas Pra fazer o walking nele Pra despertar Essa outra fusão Só que meu É muita walking Então Cara, só quando eu conseguir Ele na cagada Já abri no booster mesmo Pra Pra eu pegar ele Vai lá Acredita Sem piedade Não tenha piedade O Gogeta O Gogeta tá fogado O Gogeta tá fogado O Gogeta vai de frente Do ram O que vai dizer azul O azul Tá fraco Aqui vai pra onde? Não, aqui é azul Aqui vai pro rosto Tá Passou Não vai fazer nada Vai dar um som O ataque fraco Ahn Vai ficar pra três Tá Vamos ver isso aqui Tô com o irinho E de azul Não tem Vocês devem tá aí Ah, mas por que ele tá Se ele tá na versão hack Que qualquer cor Bate bastante Por que ele tá selecionando? Por que? Eu não jogo Eu não jogo tudo Ele na versão hack Tem hora que eu jogo Ele na versão normal Porque é aquilo que eu falei Quando é level fácil E médio Dá pra jogar de boa Aí eu não faço Trapaceando Então se você Se você não continuar fazendo Escolhendo os itens certos Depois você vai acabar Esquecendo como que joga E quando você for jogar Na versão No jeito De verdade Você tá lascado Você não vai conseguir Fazer mais nada Então mesmo jogando A versão hack Eu ainda vou estudando Ali os lugares Corretos de fazer O melhor caminho E tudo mais, né? Mesmo tendo Tendo jogando Com essa versão Pra conseguir jogar No hard E ainda assim Conseguir Concluir o game Olha o tempo Que eu tô demorando Olha o tempo Desse vídeo Que a gente tá demorando Pra conseguir Terminar uma vez O torneio Isso pra vocês Terem uma noção Do quanto demora Pra fazer o torneio Cara Torneio não é fácil Torneio não é fácil Isso porque Eu tô usando a versão Com super Super força Vou ver aqui o verde Agora, beleza Caramba Terminar um torneio Você vai gastar Muito dinheiro Muito mercado O som fica Um resfriado Que droga Vamos lá Super Kamehameha Segureça aí Goku Foi sem querer Bichinho tá folgado Esse dedinho Tá aí Blaboo Representa aí Sai da Iné Sai da Iné Lixo Acabou o primeiro round Vamos pro segundo Ganhei um item Intra raro Também um pãozinho Aqui embaixo Ai não Tentei errado Burro Um, dois, três Agora vai Beleza Mais um item Intra raro E aí Bojeta Tá com medo Véi De ocupar o mano Não vem Eu vou Véi Você não vem Eu vou Véi Estamos chegando A semifinal Aqui é amarelo Então vamos colocar O Gohan pra cá Beleza Acho que vai dar Pra dar um especial Com ele Aí deu O Gohan Tá soltando especial Direto Vocês estão percebendo O Gohan Tá bem fácil De eu conseguir Fazer especial Pra vocês Aqui daria Três Aqui daria Quatro Então eu vou deixar aqui Que vai dar Mais pão Tchau Vegeta Diga adeus Você vai ter Que dizer adeus Vamos revelar agora O resultado Liza Pegamos mais medalhas Pra treino E medalha Walking Então na próxima No próximo vídeo Que eu trouxer Tirando esse daqui Eu vou tirar Não vou estar mais usando o Goten Porque ele já está no nível máximo Eu vou escolher outro personagem Pra colocar no lugar dele Pra gente Opa Vamos continuar Vamos continuar aqui E agora a gente vai Pra final Lembrando que eu estou no level 81 Observem que eu estou no level 81 E olha a dificuldade que está Pra passar o torneio Cara Eu estou no level 81 Meu sangue não é baixo Mas realmente Não dá pra passar o torneio Sem Sem gastar dinheiro de verdade Se você não estiver usando a versão hackeada Na verdade Não é que eu estou de sacanagem Com o jogo Ah Tá trapaceando Meu Mano Infelizmente o torneio não dá Não dá Não tem como jogar O torneio Se não for Se não for desse jeito Ou passar a versão Hard Se não for assim Ou você é um moleque Que tem muito dinheiro Pra ficar gastando Só com isso aqui E que não 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 vem Não convém Ou então Você precisa fazer isso Jogar dessa forma Né Que a versão de super golpes Mas Pra quem está começando Agora Não precisa usar assim Tá Vocês podem jogar o game Normal No fácil E no médio Dá pra jogar de boa Dá pra zerar De boa o game Não precisa usar Essa versão alterada Tá Não precisa E é aquilo também Quando vocês Tudo que vocês conseguem Na versão hackeada Ou na versão original Vocês conseguem jogar De um pro outro Ou vice-versa Entendeu Isso também Dá pra fazer Eu vou deixar esse link Que eu vou deixar aqui embaixo Nas descrições De como transferir O save Vocês podem fazer isso De um aparelho pro outro Só que vocês não podem jogar Nos dois aparelhos Ao mesmo tempo Tipo Se você tem A versão hacke Em um aparelho E a versão original No outro Quando você vai usar A versão hacke Você precisa colocar Seu código na hacke Aí a versão original Sai o seu save É como se você estivesse Colocando memória e card No outro aparelho Então Cada vez que você Tá com seu save Num aparelho Ele fica só naquele Você não consegue jogar Simultâneo Então é só isso Que vocês precisam Tomar cuidado Quando vocês forem Tiverem usando a versão hacke Toda vez que vocês saírem Vocês precisam Pegar o código De transferência Porque se o game atualizar Vocês não perdem O que você tinha Agora na versão original Vocês podem continuar jogando Sair e voltar Sair e voltar Não precisa ficar fazendo Save toda vez não Agora na versão hacke É imprescindível Toda vez que for sair Vocês gravarem Salvarem o código Que ele cria Para transferir o código Tá Então vocês vão perder Todo o seu save E vai ter que começar Tudo do zero Mas eu vou explicar Vou ficar explicando Muito sobre isso daqui Não que eu já fiz um vídeo Sobre isso Mas eu vou deixar o vídeo Nas descrições Para vocês É só olhar o videozinho lá Eu fiz bem explicativo Bem bonitinho Certinho Como faz Para transferir o game E não ter problemas No seu jogo Continuando essa treta Nossa Escalou O bicho escalou Vedita O Vedita escalou Vedita Vamos lá Goten Estamos na final Goten Representa nós aí O Yajirobe Pô Lembrei o nome Do Yajirobe Eu não lembrei Do palhacinho Cara Que mancada Tá Vamos lá A gente tem Primeiro Verde Não tem nenhum ver Com paciência Vou ver nesse Paciência Vamos ver isso aqui mesmo Amarelo E vermelho Ali Vai bater fraco E o azul Também não dá Para pegar Então vamos no rosto Paciência Tchau 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 Medita Mano, eu não me conformo com esse dedinho pra super side 3, cara, fica muito feio, mano. Parece que tem dois chifrão, é sério, louco. Primeiro round acabou. Vencemos o primeiro round, vamos pro segundo. Vai fugir não, tio. Pera aí. Beleza, eu pra cima, melhor ainda. Ih, tô com medo. Esses aqui são os inimigos do Xenoverse, esse carinha aqui. Vem pra cima dele, e a Jirobe. Que escaca ali, hein. Aquele azul era pro Trent, que eu acelhei. Vamos fazer o seguinte, vamos usar esse laranjinho aqui. E... Como vermelho, né. Olha, mano, o cara dá 11 mil de dano, cara. Isso aí é, Jirobe. Você conhece o nome. Toma. Estourou, já era. Próximo, side by man, boiada. Nossa, side by man, ele tirou o mínimo, mano. E fica feijado, hein. Borranha azul, tem verde e tem azul. Tá, então, pera aí. Vem pra cá, dedita. Usa essa bolinha amarela. Não derrubou o azul. Ah, Gohan. Vamos no rosto. Só pra fortalecer um pouquinho mais. O side by man, já era. Mas o side by man, já era. De boas. E agora, o Goku, o super saladinho. Vai lá, Bu. Bu. Representa a nós aí. Vai lá, Gohan. Mostra pro seu pai que você é forte, cara. O réu verde. Vamos ver aqui, vai dar 3. É. Tem jeito, eu vou fazer isso aqui mesmo. E a Jirobe aqui vai dar... 4, 5. E o Gohan... Não deu nada. Vamos aqui por cima mesmo. Tchau, Gohan. É, Gohan. Não vai dar pra você brincar dessa vez, não. O Goku já faleceu. Foi mal aí, Goku. Fica pra próxima. Vamos pra revelação do resultado. Campeão. Já ganhei 5 vezes esse torneio. Já fiz ele 5 vezes. Eu preciso fazer ele 80 vezes pra ganhar todos os itens de premiação. Então, imagina o tempo que não demora essa brincadeira. Vamos ler agora a nossa premiação. Vamos ler agora a nossa premiação, ó. Ganhamos esse Goku. Mais uma pedra. Ganhamos um lugar de treino. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os nossos personagens. Quando é personagem novo, ele vai ficar... Brilhando com um embleminha escrito Neo embaixo dele. Vocês estão vendo que meus personagens estão com um cadeado, certo? Esse cadeadinho é pra eu acabar não vendendo nenhum personagem sem querer. Tipo, na hora que eu for fazer venda de algum item que eu ganho aqui que eu não quero, eu não acabar escolhendo um personagem que era meu mesmo, ou não colocando ele pra treinar, né? Pra gastar esse personagem pra ser derrotado no modo treino. Então, eu faço esse esquema de deixar com o cadeado. Tá, aqui ele não apareceu. Ele não apareceu aqui, então vamos ver... Onde que o Goku vai aparecer pra gente aqui. Munição? Munição não, Gypt. A gente vai ficar aqui nas premiações. Eu tenho que ficar um pouquinho de delay, porque é online, né? Acabei de vencer. É, ó. Vou dar delay daqui. Ele tá acabado de vencer, então... Eu dei um delayzinho até chegar meus prêmios. Ok. Tive 43 pedras. Agora sim. Vamos lá nos personagens novamente. Descer lá embaixo. Aqui, ó. Vem dois Goku. Super Saiyajin. Uh, eu vou colocar o cadeadinho. Pra eu não vender lo-o. Beleza. E o outro eu vou deixar ali pra eu usar, pra evoluir. Algum personagem que eu queira. Esse inimigo aqui de cabelo amarelo eu não quero. Esses outros aqui eu também não quero. Então esses aqui eu vou deixar... É... Pra eu trocar, né? Sem problemas. Vamos olhar aqui. Tem mais algum personagem bacana que eu não evolui ainda. Pra gente. Upar ele. Eu acho que vou upar o Vegeta da saga JT. O Vegeta carequinha ali. Cabelinho raspado. Eu tenho vários Goku legais ali também. Inclusive o L.S.R. Vamos ver aqui. Beleza. Vamos voltar. Agora eu vou em Team. E vou alterar a minha formação. Esse aqui já tá level máximo. Eu vou escolher outro personagem. Pra gente começar a upar ele agora. Vamos ver aqui. Os mais legais que eu queria já fiz. Eu vou colocar esse Goku então. Que a gente acabou de ganhar. O Gohan também já chegou no level máximo. Então podemos trocar ele também. Vamos colocar... Outro personagem. Eu acho que eu vou colocar a Bulma, cara. Vamos colocar uma Bulma mais bacana. Eu tô no 3. Tem uma Bulma aqui que é bem legal. Ah, essa daqui ó. A roxinha. Deixa eu dar uma olhada na outra. Mas eu acho que eu vou colocar aquela ali sim. Deixa eu dar uma olhada nessa. Essa aqui tem o super ataque do... Machine Gun Push. Beleza. Vamos lá, Bulma. Dessa vez então eu vou jogar com ela. E então como que eu faço pra fazer... Pra salvar o que eu fiz até agora, né? Eu já fiz um outro vídeo ensinando cada item desses aqui. Então eu não vou mostrar agora. E aqui vocês vão aqui embaixo em menu. E aqui vocês vão ver esse... O segundo item que é o Device Transfer. Toda vez que vocês estiverem... Quem estiver usando a versão hack, quando vocês forem sair do jogo... Toda vez que vocês forem sair, você vai ter que clicar nessa segunda opção aqui que é o Create Transfer Code. E salvar aquela imagem que ele vai te dar com dois números. Porque esse número que você vai usar... Se acaso você voltar pro jogo e ele tiver que atualizar no Google Play, que você tiver que desinstalar... Você vai usar esse código pra você poder continuar o game da onde você tava o seu save, tá? Então, lembrando que eu vou deixar o item detalhado aqui embaixo nas descrições pra vocês... De como transferir o save do Dragon Ball Z Darko Battle da versão hack pra versão original. Ou como vocês estiverem na hack, vocês nunca perderem os seus saves. Quem gostou desse vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha. E até a próxima! E até a próxima!